Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Novamente nós diremos, vocês podem ter notado que meu parceiro entra na canalização muito rápido, muito rápido, como identificado por autoridades no mundo esotérico. A estrutura celular do ser humano não é desenhada para o transe, corporalmente há um equilíbrio estabelecido, que é muito quadridimensional. Vocês nasceram desta forma, vocês estudam desta forma, vocês vão para a escola desta forma. E se vocês estudassem a mediunidade de transe, se vocês estudassem aquilo que é a canalização, vocês recebem instruções para preparar a si mesmos de certas formas. As ferramentas para chegar lá são aquelas do relaxamento, expiração, uma visualização de transformação, em quem você é, em algo mais. Isso deveria demorar um tempo, então vocês poderiam canalizar. Eu disse há algum tempo atrás que mesmo isso mudou. Não faz sentido, meus queridos, ligar e desligar a sua espiritualidade, ter uma estrutura chamada humano e outra chamada transe. Nós dissemos já há alguns anos que vocês podem fundir os dois para que possam instantaneamente entrar em uma meditação, instantaneamente receber respostas e canalizar instantaneamente. E acontece através daquilo que é o que nós chamaremos uma reescrita de tudo o que você pensou, e o que você pensa a respeito, e o que você sabe, e o que você pensa que sabe, vem de terem sido ensinados por outros. De onde mais você recebeu essas coisas? Portanto, há uma linhagem linear de como fazer as coisas, de como elas funcionam, do que é conhecido, do que o seu professor disse. Uma das grandes questões sobre as quais nós falamos, apenas recentemente, é o que acontece quando vocês começam a mudar sua forma de pensar. Eu acabei de dizer a vocês, que para poder meditar, para canalizar, curar talvez, qualquer coisa que costumava levar um tremendo esforço para chegar até um certo lugar de consciência, está agora disponível instantaneamente. Porque vocês temperam sua própria consciência de forma diferente. Então vocês caminham por aí de forma diferente. E isto nos traz problemas. Porque os professores do passado disseram que não é assim que é feito. Novamente eu quero lembrar a vocês. O que é que muda a sua mente, meus queridos? Há aqueles sentados à minha frente agora, conhecido por mim, porque eu sei os seus nomes. De forma que vocês foram treinados em uma coisa, saíram de uma forma, e então começaram a ter experiência de... Que reescreveram e reestruturaram aquilo que vocês sabiam. A coisa mais difícil que é possível para um ser humano, no momento, é mudar sua mente com relação às coisas profundas que afetam a eles. É quase uma traição daqueles que te ensinaram. Se vocês tiverem tido um mentor que ensinou a vocês a forma de como as coisas funcionam, é apenas natural se apaixonar por aquela informação. Talvez até mesmo pelo mentor, ele mesmo ou ela mesma. E você captura aquela personalidade e você diz, e este é aquele que eu sigo, é dele que eu aprendo. Isso é o que eu sei. E então você ensina aquilo e você captura isso e você usa a cada dia. Então algo acontece. Alguém chega e diz, sabe, as coisas estão diferentes agora. Ou talvez a sua própria consciência diz, bem, parece estar diferente agora. Naquele instante você precisa estabelecer em sua mente, sim ou não. E se você começa a mudar, a se transformar, mesmo que um pouco, isso pode carregar o sentimento de traição por aquele que você amou e seguiu e estimou. É assim que você sabe. Se você é um trabalhador da luz desperto, porque você pode rastrear até atrás, até o momento onde você começou a mudar contra aquilo que foi dito a você. É tão importante para você compreender que se você mudou aquilo que foi ensinado a você, isso não significa que o passado tenha sido incorreto. Significa que as coisas mudaram, se transformaram. Então a mudança e a transformação na qual você está carrega aquela informação que é diferente, do que foi ensinado a você e dito, e te faz um forasteiro para muitos outros, que pode ter sido ensinado junto com vocês. É por isso que tantos de vocês são o que nós chamamos de ovelhas negras em suas famílias. Vocês saem do karma, saem do treinamento, saem daquilo que seus pais disseram a você, do que os seus professores te disseram, para poder despertar para algo que para você faz muito mais sentido, que é mais belo e elegante para você. Os mestres do planeta não caminharam por aí, acusando outros de estarem errados. O que eles fizeram foi mostrá-los a magnificência de estarem corretos. O certo e o errado não é o preto e branco, são matizes de consciência, mas os mestres tinham alguma das matizes mais elevadas. E o que estava construído dentro deles era a compaixão. Falta de julgamento. Eles mostravam algo que todos queriam. E isso não tornava ninguém incorreto ou errado. Simplesmente mudava o paradigma de pensamento. Atualizavam. Quando vocês vão para a escola e vocês passam de um ano a ano, vocês se dão conta de que a informação se torna mais elegante, mais compreensível, até que você chega em um ponto onde você se gradua a alguma coisa incorreta em sua vida, com relação em passar por aqueles matizes de luz e escuridão para poder chegar a um lugar de graduação. Às vezes vocês passam por estágios onde vocês aprendem coisas elementares. E então vocês podem jogar fora as coisas elementares. Quando vocês chegam nos níveis mais elevados de aprendizado, e eu já perguntei a vocês antes, muitas vezes, quantos de vocês carregam as cartilhas com vocês que vocês aprenderam a ler? E a resposta a nenhum de vocês. E o motivo é porque as cartilhas já não são mais necessárias. Ela foi cognizada em você e ler é parte de você. Percebe para onde estou indo com isso? Ainda há aqueles carregando com eles os apetrechos da espiritualidade, coisas que foram ditas a eles, que eles precisavam fazer, ou ser, ou carregar com eles. ou tocar, ou se voltar. Certas formas de respirar e fazer. Esta é a cartilha que começa, então, a ser deixada, porque se torna intuitivo, dentro de você. Cada um de vocês aqui está sendo tocado de certas formas. Alguns lentamente, outros de formas mais rápidas, com a percepção de que talvez haja mais do que vocês pensavam. e a percepção de haver mais. não é que haja mais informação. é que o mundo é muito maior, que você é muito maior. E quando você começa a examiná-lo, é algo benevolente. Ele não vem até você com medo e julgamento. na verdade, cada porta que é aberta, lentamente, contém alegria. A consciência da luz é uma experiência alegre, até mesmo quando você está, talvez, lidando com um problema de traição de um professor. Você começa a compreender a natureza apropriada de tudo isto. E, portanto, esta mensagem, no dia de hoje, é sobre a natureza apropriada da mudança e transformação. Então, não tenha medo de olhar ao seu redor. Eu direi isso para aqueles que estão ouvindo agora. Não necessariamente estão aqui no grupo. Se isto leva você a olhar ao seu redor e isto é amedrontador, ou você sente que não está certo no momento certo, você quer fechar a porta? Façam, mas faça o que é mais intuitivo. E isso simplesmente significa que não está pronto ainda. É assim que todo o crescimento funciona. Se você estiver pronto para guiar a bicicleta, você guia. Se você precisa de rodinhas, elas estarão lá. E se você não pode guiá-las hoje, você poderá guiá-la amanhã. Mas a bicicleta estará sempre lá para ser guiada. E, portanto, você vai no seu próprio ritmo, em sua própria velocidade. Não há nada certo ou errado nisto. novamente nós dizemos, o seu caminho é o seu caminho. Ele pertence a você. Ele é belo. Ele é respeitado. Não importa o que você veja ao seu redor. Não importa o que seja dito a você. Não importa os deveria ou não deveria, daqueles que poderiam aconselhar você. você é o seu melhor conselheiro. A maturidade que você tem com você mesmo é a chave de tudo isto. Nós já dissemos isso antes. Nem sempre fique procurando fora de si mesmo pelas soluções, quando as melhores para o seu caminho são suas próprias soluções. É uma bela mensagem de auto-empoderamento. É algo difícil para muitas velhas almas que percorreram um caminho no passado onde foram empurrados e puxados por energias e outros para chegarem o lugar onde estão hoje. Eu posso dizer a vocês, vocês estão livres. Esta mudança deixou vocês livres para pensar como quiserem, para ir onde quiserem e começarem a colecionar energias que vocês precisam para uma nova vida. Até mesmo se for uma vida tranquila, onde você desperta sorrindo ao invés de ir preocupando-se. Isto é tudo por hoje. Eu voltarei. E assim é.